Chegou a hora! Teleespectadores com lanternas, lazer e hobby, tênis Montreal, sandálias Guglac, cosméticos Tanda, palinates Fama, pacas elétricas, panelas elétricas, postadorizado em cada aparelho o melhor presente, bolsas, sacolas, calças, óculos, fitos forever, cobertores George, agave o seu, caixas de linhas Lipasa, canetas Schaefer, microcomputadores TK85 da MicroDigital, o único que você pode usar. Passagens aéreas da Aerolíneas Argentinas, ida e volta a Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas, a cada 4 minutos aterrissando ou decolando em algum lugar do mundo, de olho na Record. A qualquer momento você pode ser sorteado, Rayovac as Amarelinhas, TV Record, canal 7, 31 ano.